Aí tá de parabéns galera, porque precisa hein Precisa uma passarela aqui O povo aqui, até o hospital, eles atravessam aí ó Mas aqui ainda tem o semáforo que fecha Mas tem lugar que não tem o semáforo Tem lugar que não tem o semáforo Resumindo esse balai de gato que eles estão arrumando aí galera Vai demorar uns dias Então, se tiver que passar aqui é melhor evitar de passar a noite É melhor coisa, acabou a anarquia, tá vendo? É evitar de passar a noite, beleza galera? Um abraço aí É evitar de passar de dia, quer dizer, a noite não Tem que passar a noite, evitar de passar durante o dia Passar a noite aí lá para as 9, 10 horas da noite Vou passar de madrugada Porque nesse horário a boca não tá boa Um abraço aí galera